Oi minhas crianças, é hora da chamadinha, a chamadinha da saudade do coração da Tia Izaen. Escuta o nome de vocês e responda um presente bem legal, vamos lá? Ana Júlia, Diliane, Pedro Henrique, João Lucas, Brian Joaquim, João Guilherme, Inca Evangelista, José Heitor. Tchau minhas crianças, até a próxima.